Oi, pessoal! Tudo bom com você? Eu sou a Fabília Libacelar e hoje eu tô aqui pra te ensinar essa peça aqui, ó. Olha que peça linda! Tcharam! Ainda cabia várias outras aqui. É o estojo rocambole, eu já ensinei ele aqui no canal com cantinho mitrado, e agora eu tô trazendo eles nessa versão pra você que não precisa de viés, né? Não tem o viés contínuo, não tem o viés, e essa parte aqui que parece um viés, na verdade, é um segredinho que você vai ver durante o vídeo, tá bom? É por aqui que a gente desvira a peça, e depois que a gente desvira, a gente faz um acabamento que pode ser feito à máquina, à mão, com cola, você decide. Então, vamos lá? Vamos aprender essa peça? Certo! Vou fazer com vocês agora o estojo rocambole, tá? Aqui, ó, só pra vocês terem a noção, confere as medidas na descrição do vídeo. O algodão cru e o jeans vocês vão encontrar na loja da Ponto X, nós temos um cupom de desconto lá, que é esse que tá aí na tela, Fá Indica, e o link pra loja está na descrição do vídeo, ok? Então, aqui a gente tem, ó, um tecido de algodão cru com 27 por 37, e duas vezes no jeans, vou abrir só um lado aqui pra vocês verem, ó, duas vezes no jeans com a mesma medida, ó, tá? 27 por 37. O que que fizemos aqui? Colocamos a manter em um por baixo, e vamos primeiro costurar as divisoras, tá? Aqui eu tô com o tecidinho dobrado, ó, não tem estruturação aqui, só o jeans mesmo, e aí eu fiz os riscos. Como que eu risquei? Então, primeiro eu risquei de um lado 6, vim pro outro lado e risquei 5, e vim completando 3 até onde, né, eu queria. Eu poderia riscar mais um de 3 aqui, ou poderia riscar um de 2 e ficar 2 compartimentos com 2, mas eu acho que é interessante ter uns compartimentos mais largos, Então, ficou dessa forma aqui. Então, ó, aqui essa é a parte interna. Além desses 3 tecidos que estão com o mesmo tamanho, a gente vai precisar de uma faixa, aqui, ó, de 27 por 7, tá? Então, por enquanto é isso aqui, agora eu vou lá na máquina pra passar essas costuras aqui, e vamos lá! Fiz a costurinha, fiz no branco pra vocês conseguirem enxergar, mas minha sugestão é que você faça um na mesma cor, ou na cor mais próxima do tecido, tá bom? Porque se der algum errinho, não vai ficar tão aparente. O que que eu fiz, além das costurinhas na linha? Eu dei uma costuradinha só aqui, ó, na beirada, e aqui no cantinho, mesma coisa do lado de cá, ó, aqui e aqui, pra esse negócio não ficar levantando na hora que a gente for montar essa peça, tá? Agora eu vou refilar, recortar tudo ao redor com a tesoura e conferir o tamanho. Se tiver ficado alguma coisa tortinha, eu posso acertar com o cortador circular ou com a própria tesoura. Vou fazer isso agora. Agora, você pega a faixinha, você vai dobrar ela no meio, e lá na máquina a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, aqui. E do lado de cá. Porém, a gente não vai fazer essa costurinha com um pezinho de máquina, a gente vai fazer ela com um centímetro. O pezinho de máquina vai ter 0,75, então eu preciso de uns milimetrozinhos a mais aqui pra fazer um acabamento perfeito na hora que a gente for desvirar essa peça, tá? Então, eu vou marcar aqui um centímetro. Vamos dar um corte aqui, ó, pra quando a gente desvirar, né, esse cantinho ficar bonitinho. Própria tesoura ou alguma coisa que não tenha ponta muito fina. Aqui. Pronto. Aqui tá certinho. Isso aqui eu vou achar o meio, tá? Dar um pique aqui. E vou achar o meio desse aqui. Aqui eu tô considerando que normalmente, quando a gente vai guardar, né, a gente enrola assim, ó. Tá? Então, eu vou colocar isso aqui do lado de cá. É isso aqui que vai dar o acabamento final dessa peça, tá? Colocar aqui pique com pique, dar uma alfinetada, só pra demarcar, ok? E vou passar uma costura aqui, ó. Com o pé de máquina pra prender isso aqui no lugar. Passei a costura. Eu vou pegar a frente do algodão cru, colocar aqui, ó, frente com frente aqui. E nesse daqui, eu vou passar a costura da seguinte forma. Aqui, aqui e aqui. Dando retrocesso no início. Retrocesso onde as linhas se encontram. Retrocesso onde as linhas se encontram. E retrocesso no final. E nós vamos desvirar essa peça por aqui. Nesse caso, especificamente, é importante você dar uma dobradinha aqui nessa ponta, tá? Pra não costurar essa ponta. Essa ponta não pode ser costurada em nenhum dos dois lados. Então, dá uma dobradinha aqui. E alfineta pra prender. Fiz a costura. Vou tirar as quinas aqui, ó. De onde tá costurado os três lados, tá? Nessa daqui que tá aberta, eu não vou tirar. Pode tirar esse excesso também, se você quiser. Eu vou desvirar a peça aqui. E aí, ó. Essa beiradinha que a gente deixou aqui, ela vai nos ajudar a fazer um acabamento legal nessa parte aqui. Ó. Você vai puxar, encontrar aqui no cantinho. Vamos alfinetar. E aqui, nesse lugarzinho, a gente vai precisar encaixar aquilo que a gente quer usar pra poder fechar a nossa peça. Aqui a mesma coisa, ó. Os cantinhos é o lugar que você tem que tomar mais cuidado, tá? Quando chegar aqui, que esse negocinho vai estar fechadinho, a gente pode pegar o elástico daqui e passar, tá? Então, acho que eu vou colocar um botãozão aqui e um elástico que vai dar a volta nisso aqui tudo. Aqui já tá marcadinho o lugar, né? O meio. Vou pegar um elástico, fazer mais ou menos uma medição e colocar aqui. E aqui, ó, eu coloquei um elástico, tem 42cm, tá? E onde tava aquele pique, eu dei uma costura reforçada. Pra finalizar essa peça aqui, eu vou fazer aqui, ó, essa última costura, fazendo essa dobrinha aqui. Pode fazer a mão, pode fazer a máquina, pode fazer com aquela cola permanente, que eu tô super fã dela, porque ela tá dando um acabamento bem legal nas peças, tomando sempre cuidado com os cantinhos aqui, tá? Ó, pra ficar com o acabamento direitinho. E o charme aqui vai ser a etiquetinha, que eu acho que vai complementar bem essa peça. O que que acontece aqui, ó, eu vou precisar colocar um botão aqui, pra quando eu der a volta com o elástico, ele vir aqui e prender a peça, tá? Então, eu vou precisar fazer isso também. Eu vou fazer o acabamento dessa daqui à mão, vou deixar o link aqui em cima, de um vídeo onde eu ensino a fazer esse tipo de acabamento, tá? Não vou mostrar aqui pra vocês, porque já tem vídeo ensinando. E qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários. E essa daqui, eu vou colar. Etiquetinha aqui, vou colar, esperar uns minutinhos pra ela secar. E assim que ela secar, já vou fazer a costurinha à mão, pra finalizar ali o acabamento e também pregar o botão. Ficou assim, tá vendo? Dessa forma, coloquei o botãozinho aqui no meio. Quando você abre, tá assim. Cabe até duas aqui, ó, por repartição, tá vendo? Eu deixei o elástico um pouco mais folgado, pra ele durar mais, né? Quanto mais você estica o elástico, menos ele dura. Então, quando ela estiver bem cheia, aí que eu vou precisar esticar bastante ele. Mas olha só, eu amei o resultado. Ficou super clean, bem minimalista, assim. Poucos detalhes, mas bem funcional. Então, pessoa, me conta aí. Gostou da nossa peça? O que você acha? Você vai fazer? Espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você tá achando dessas peças que eu tenho trago aqui pra você. Esse daqui é um mimo de luxo, né? Porque ela é fácil de fazer e pode ser usada pra vários fins, né? Inclusive, no Volta às Aulas, que as pessoas estão atrás desse tipo de material. Aqui eu fiz uma proposta clean, mais minimalista, né? Mas você pode fazer com o tecido que você tiver em casa, da forma que você quiser. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos que eu vou postar. E não esquece de comentar. Porque toda vez que você comenta, você está me ajudando e me incentivando a continuar produzindo esse tipo de vídeo pra você. Até o próximo!